Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre eletrólise aquosa. Vamos lá? Então, a definição, eletrólise aquosa ou em meio aquoso ou eletrólise em solução aquosa. Esse tipo de eletrólise ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica dissolvida em água, onde acontece dissociação iônica. Isso é, a solução aquosa de um sal ou de uma base, liberando íons positivos, cátions, e íons negativos, ânions. A eletrólise, tanto a ígnea quanto a aquosa, tem como objetivo a produção de elementos ou metais em seus estados fundamentais ou neutros. O íon número de elétrons perdidos deverá ser igual ao número de elétrons ganhos durante o processo de eletrólise e isso é muito importante para a escrita das semirreações e para o balanceamento delas. Você deve prestar atenção na quantidade de elétrons ganhos e perdidos e os valores devem ser iguais. O que é dissociação iônica? É um conceito importante para a eletrólise aquosa. Trata-se da separação de íons pré-existentes no composto pela interação entre a água e o composto iônico, conforme representado nessa figura, onde a gente tem aqui um composto iônico, né, associado aí à água, sofrendo a separação dos seus íons. E a autonização da água, como sendo a possibilidade da água transferir prótons, que é o H+, a outra molécula de água. Então uma molécula de água transfere um próton para outra molécula de água, formando dessa maneira um íon hidroxono ou íon hidrônio, que é o H3+, e um íon hidroxila, que é o OH-, então a auto-ionização da água. A própria água se ioniza e se separa aí em íon positivo e íon negativo. E aqui a gente tem o exemplo da reação, então. A água se separando em H3O+, mais OH-, ou a representação aqui usando as bolinhas para representar os elementos. E sobre a descarga, então, desses cátions e ânions. Quando eu tenho uma eletrólise aquosa, eu tenho uma competição entre os cátions e ânions. Aqueles que vêm da substância do sal ou da base e os provenientes da auto-ionização da água. Então eu tenho dois cátions e dois ânions competindo pelo processo de descarga. Então os íons cátions e ânions, que estiverem à esquerda da água, geralmente não serão formados na eletrólise aquosa conforme a nossa lista de prioridade representada por essa figura, certo? Então quanto mais eletro positivo, menos chances ele tem de estar aparecendo, os cátions. E quanto mais eletro negativo, menos chance esse íon negativo tem de aparecer no processo da eletrólise. Para compreender melhor essa prioridade de descarga de cátions e ânions, a gente pode pensar assim. Então lá para os cátions, os que têm menos chance, metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, não vão aparecer em relação ao hidrogênio e o hidrogênio perde nessa competição para os outros demais metais. Lá nos ânions, os ânions oxigenados e o floreto têm menor chance de descarga que o OH- e os ânions não oxigenados têm prioridade em relação ao OH- na fila aí de prioridade de descarga de cátions e ânions. Nesse vídeo nós falamos sobre eletrólise em solução aquosa, espero que vocês tenham gostado e até breve!